Ok, esse vídeo será sobre top 5 curiosidades sobre o Haze, então já deixe seu joinha e se inscreva-se se não for inscrito e bora lá. 1. Haze foi o primeiro PG a ter arames farpados no braço, o segundo foi o Kamosi. 2. Ninguém se sabe como o Haze parou no TSAF Place, se a porta da frente estava fechada. 3. Haze é o único personagem a ter uma engrenagem no lugar da orelha. 4. Muitas pessoas acham que o TSP infectou o Haze e colocaram esses espinhos de arame farpado nele e jogou ele no TSAF Place para matar os outros. Por isso a janela lá de cima estava quebrada. Mas não faz muito sentido a pessoa se arriscar só para infectar eles. 5. A música do Hazy e a mesma música do final do capítulo 4 de Pidgey Book 2 quando eles são pegos, só que um pouco modificada. E a música do Hazy parece um pouquinho com a música da Mouzi. Então, nosso vídeo termina por aqui. Se você gostou, já deixe seu joinha e se inscreva-se e tchau.